Eu conversei com esse super galã. Olha, ele completa 30 anos de carreira. O meu papo de hoje é com esse gatíssimo, Oscar Magrini. Roda aí. Gente, hoje eu ganhei a tarde porque eu estou na presença, aqui na minha frente, um dos homens mais lindos do nosso Brasil, mais talentoso, um super ator. Gente, eu assistia tanto você, não tô acreditando que eu tô aqui. Vou bater um lério com o Oscar Magrini. Que delícia! Tudo bem, querido? Muito obrigado. Que delícia estar com você. Bacana, esse teu programa sensacional. Oscar, a gente está comemorando hoje, nesse restaurante, 30 anos de carreira. 30 anos. Bastante tempo, hein? Faz tempo. E eu me lembro quando eu comecei, eu estava comentando com você antes da gente bater esse papo, a minha primeira peça profissional em 90... Você ia fazer um papel de um índio, não era? Papel de um índio, exatamente. E tinha que ficar peladão assim ou não? Não, usava umas penas, umas cães de couro, bacão de couro, umas penas e tal, e era mais forte e tal. Então aparecia, dentre esses 22, 23 caras, eu fui aprovado. E era a primeira a se apresentando, Oscar Magrini, primeiro trabalho profissional, em 90. Aí em 91, primeiro longa-metragem, Perfume de Gardelha, do Guilherme Amida Prada. Em 92, a primeira novela do Silvio de Abreu, Me Deu Oportunidade, que eu falo que ele é meu padrinho, em Deus nos acude. Assim, você nunca pensou em ser ator, né? Foi uma coisa que aconteceu. Porque você fez a educação física, né? Até o seu pai, eu acho que brigou com você, queria que você fosse advogado. Eu era advogado, tinha um escritório de advogacia, era enfermeiro. Queria que você fosse advogado. E eu fiz uma coisa. O pai me falou o seguinte, a primeira opção, advogado. E a terceira, eu deixei a educação física, porque eu gosto. Eu era atleta, a equipe santista de judô, fazia atletismo. Aí eu não passei. Eu não passei e tal, peguei a terceira opção. A educação física que eu queria. E era da equipe de judô. Então foi muito bacana isso. Então, além de fazer isso, eu gostava de ver novela. Eu sempre gostei de ver novela. Isso lá em Santos? Você morava em Santos? Eu moro em Santos, é. Eu estava falando de Santos. Eu enchi o saco da minha mãe, que eu falei, mãe, vai ter a gravação das Mulheres de Areia. Pegamos ônibus, eu, minha irmã, meu irmão. Fomos para Itaiaen, onde era. Eu cheguei, errei o dia da gravação. Não tinha ninguém lá. Não é aquele dia. Não era, mas eu via a Praia do Sonho, a casinha da Rua de Raquel. Eu achei legal. 73. Em 93, 20 anos depois, eu estava fazendo Mulheres de Areia. Nossa, uma história... Não, e isso aconteceu também com o seu casamento, né? Porque você ficava vendo as revistinhas lá, os negocinhos. Ah, você estava bem informada, né? Ah, Matilde... Eu sou um cinéfilo, eu tinha a locadora de vídeo, eu, minha irmã. E tinha os filmes da Porno Chanchada, como outros filmes também, que nós tínhamos uma cota que tinha a locadora de vídeo naquela época, tinha que ter 25% do acervo, tinha que ser filme nacional. Então a gente comprava. E o brasileiro não era muito ligado nos filmes que tinham. E sim, nas Porno Chanchadas. E aí a Matilde era a sua number one, assim, nos seus pensamentos. Number one, que eu gostava demais dela e tal. E quando eu conheci essa mulher, eu falei, nossa, é a Matilde, caramba, que legal. E eu vim trabalhar com ela, num anúncio de jornal. Foi num anúncio, né? Você fazia uns bicos, assim, de modelo, não era? Eu era modelo, comecei com um modelo. Eu fazia mais filme publicitário, fotos e desfile nessa ordem. E aí, olha, tá precisando de um ator, a Matilde, fazer uma peça, produção. Então, ah, o não eu já tenho, vou batalhar pelo sim. E aí, quando a gente foi fazer esse teste, o Jacilagem ainda perguntou assim, muito bem, seu currículo, Oscar Magrini, né? Eu falei, Oscar Magrini. Pois é, então, currículo não tem. Se você me der essa oportunidade, a primeira vez, de fazer essa peça, vai ser o meu primeiro currículo. Já pensou se dá certo como ator? Ele falou, só pra esse teu papo aí, eu vou deixar de fazer o teste. Porque eu já cheguei e fiz. E aí, foi o primeiro contato que você teve com a Matilde. E quando você viu ela ali cara a cara? Que você via só no cinema, só via ali e tal. Ah, não, mas aí foi uma coisa bacana. Eu tava trabalhando com aquela mulher, ela durona. Como dizia John Herbert, empatar com a Matilde é vitória. Porque ela falou assim, não, isso aí tá errado. Mas como tá errado? Não tá errado, tá bom. Se ela tivesse errado, eu falei assim, tá bom, desculpa, eu errei. Mas era difícil. Porque ela tinha uma visão de tudo, assim, ampla. Você se apaixonou já de cara, assim, de cara por ela? Não, eu te confesso que eu olhava aquela atriz do cinema, trabalhando junto, como eu estou com você aqui agora, fazendo o teatro. E eu fui me apaixonando pela pessoa que era a Matilde. Então, não era mais um corpo legal, gostoso, que eu via no cinema. Era a pessoa, Matilde. Era a pessoa, o coração. O coração, sim. É, sabe? De trabalhar, dos técnicos. Matilde, olha, eu não tenho dinheiro. Matilde, nós estamos juntos, vamos trabalhar contigo e tal. Porque ela foi uma pessoa que sempre pensou em todo mundo. E como que você conquistou o coração dela? Como que foi, assim? Ela não gostava de hobby mais novo, nem de ator, não sei o que, dá problema, chamasse atenção, e tal, aí tu vai conquistando, vai falando, o verbo é forte, você vai conversando, e as coisas acontecem. E minha turma até 29 anos, minha turma vai fazer 30 anos. E isso veio o convite da Globo, né? Consequentemente isso. Ah, a Globo foi em 92, a minha primeira novela. E aí, como que foi, assim, ser convidado para estar no elenco, assim, de uma novela? Que tal que eu não gritava. Para mim foi super interessante, porque eu estava lá com eles. Essas pessoas que eu estava na minha casa, desde crianças assistindo, eu estava contracenando, como nós estamos aqui agora, conversando. Então era muito legal. Cara, foi tão legal trocar informações de figurinha, porque esse pessoal tem história. E eu sou curioso. Mas não te deu um frio da barriga? Acho que dá. Pensar que você foi perdido lá do Itanhaém, lá do... Então, justamente o Raul Cortez... O Raul Cortez falou para mim, Magrini, relaxa, isso aqui é uma grande brincadeira. Você vai fazer uma coisa que você não é, ou é? Quando eu falar gravando, a gente brinca. Sim, só que ele era um monstro sagrado, né? O Raul Cortez chegava lá e tirava onda, e eu vou brincar como? Segunda novela, verde ainda, cru? Mas a coisa acontecendo. Dois, dois, um. Vejo mais, escuto mais e falo menos. Vou prestando atenção, vou observando, vou tendo um entendimento das coisas, sabe? O Oscar, o marco, assim, da sua carreira foi o Rei do Gato. Bíblico e o Barbosa, nessa oportunidade. E eu falei, caramba, 30 capítulos? Primeiro, ao sétimo capítulo, contava a saga Bedinás e Mezenga. Eu ia entrar no oitavo. Para eu entrar no oitavo e aparecer o Oscar Magrini como Ralf, ele já devia estar escrevendo o 23, o 24, eu ia morrer. Aham. Aí veio 35, 40, 50, e Magrini, então vai morrer? Eu falei, não sei, bicho, está vindo do capítulo 60, 70. Começou a fazer o maior sucesso, eu lembro. A Leila Lopes e a Luciana Bedramini. Como que era o assédio, assim, nas ruas, assim, quando você andava? Como que era? Tipo, a mulherada, como que era? Era a cantada, passada de mão, dedada, coisas que eu não posso comentar aqui, porque é um programa familiar. Então, que tudo que eu escutei na rua... Não precisa dar nome, não precisa contar o Sam. Olha só. Conta o milagre, não precisa contar o Sam. Não vou contar uma... Fora as cantadas que tinha, a mulherada perdi a linha mesmo, perdi a linha mesmo. Então, ela falava assim, olha, quando eu te vejo, eu tenho uma raiva, eu desligo a televisão. Eu falei, mentira, tu não desliga a televisão. Tu não desliga. Aí eu disse, eu tenho uma raiva de você. Calma, não tem raiva porque tu tem raiva. Fazer uma coisa que o teu marido te dá em casa. Eu sou o personagem, a gente tem que defender o personagem. Então, eu dava pra elas o que elas não tinham em casa. Aham. Também já não existia mais. Que saúde você tava, né? Era ótima a saúde, né? 35 anos. Ainda tá velha, tá legal. Mas aí eu cheguei no plano pra receber meu dinheiro todo mês, pra receber. Aí eu entrei numa sala, era uma sala grande, tinha duas mulheres aqui, mais uma mulher parada ali com o cara, eu me lembro direitinho. Aí tava o segurança aqui, a caixa pra receber, pra pagar os negócios da saúde, a secretária e eu. Eu a secretária. Não, não, a secretária dizia, Magrinha, seu irmão já vai te atender, você espera 15 minutinhos aqui, ele já vai te atender. Eu falei, tá bom, lógico, eu fico aqui. Sim, sim, sim. Aí você, o ator, e o Ralf, posso tirar foto? Vem a faxineira, vem a Cleit, vem não sei o que, todo mundo tirando foto, autógrafo. Sim, sim. As duas que estavam aqui pararam, pararam aqui do meu lado. Eu tava assim, ó. Tava brigado, Natal. Oi, pois não. Ela falou assim, eu não quero foto, nem autógrafo. Eu quero que você me dê um tapa na cara. Eu falei, como é que é? Não, eu fiquei assim, ó, com essa cor. Eu falei, oi? É, e pensando rápido, o que eu ia fazer? Agora é a minha reação. É, porque quando eu assisto a novela, e vejo você batendo na Silvia, naquele pessoal, eu quero sentir o peso na sua mão, e quando eu ver a novela, ele bateu na minha cara. Eu falei, tá vendo? Aí eu fiz assim, eu dei um tapinho, ela falou, não, pode bater mesmo. Ela pegou minha mão, fez assim, ó, pá. Amiga dela, se tivesse um buraco, a amiga se jogava, se escondia. Porque nem amiga esperava isso. E ela falou, sério, eu quero sentir o peso na sua mão. Eu falei, tá vendo? Você quer tirar foto, autógrafo? Ela falou a verdade, que é também a mão que bate a mão com a faca, que ela brinca. Eu comecei a ficar nervoso, porque eu não esperava uma reação dessa. E a mulherada adorava, né? Vamos tirar foto, vai amor, bate aí. Vai amor, bate aí, bate aí. Eu tirando a mão assim, opa, tomava a minha escada. Eu tinha que segurar a onda, porque se o marido tá batendo a foto... Mentira! Apertava seu bumbum assim na hora? É. Não, falando em bumbum, não, falando em bumbum, depois você aparece de bumbum de fora, aí acho que choveu mais... Cara, eu fazia o coronel Nunes, uma fada, não, não, não. Era em família. Em família. Chegou a hora, vamos gravar? Vamos embora. Eu falei, não vai me decepcionar. O teatro, o estúdio a 18 graus, 20 graus, gelado. Ai, meu Deus. Aí os amigos aqui sabem do que eu tô falando, né? Aí fica tipo um cara lúdico. Aí eu falei, menino, menino, vai me decepcionar. Pagar um mico aqui. E porque quando eu saio pela área, a câmera tá ali, né? E pega, então, você não colocou um tapacete? Não teve dublê? Não teve nada disso. Dublê, filha? Tudo dublê. Eu me recurso de dublê. O que é isso, pô? Sério? Aí eu fui lá pra pagar e falei, dá licença, vamos embora. Tudo pela arte. Já era um coroa. Qual que é o segredo do bumbum durinho? Eu quero saber. Uma coisa é constituição física. Tem gente que trabalha na obra e tem um corpo, o cara come assim, um pônei açúcar de prato, sabe? E o cara tem um corpo, abdômen, isso é constituição física. Então, você não tem que ser escravo do corpo. Hoje eu faço um trabalho de manutenção, como eu sempre fiz. Eu era um atleta, então a célula tem memória. Então, é tudo trabalhar. Então, você é agachamento, eu sou um músculo específico pra trabalhar e fazer. E você faz, então, o segredo é o agachamento? Alimentação, agachamento você faz, cama flexitensora, extensão, flexitensora, agachamento. Você tá muito melhor do que muito menininha aí de 30 anos. Vamos falar a verdade. Tá ótimo. E você já contrancenou com alguém brigado? O que deve ser péssimo, né? Que às vezes acontece isso, né? Brigado não. Às vezes tem um colega de trabalho que não pensa do mesmo jeito, não tem a química, não tem a foto, a química. Sei lá. No teatro, por exemplo, acho que você tem que ter coxia, sabe? Coxia é aquela que você trabalha, você vai. Então, é muito legal, prazeroso em fazer. Como na novela, geralmente as pessoas são indivíduos, os indivíduos são diferentes. E eu tô sempre numa situação bacana. As pessoas falam, mas que não tem problema? Eu falei, problema eu tenho, mas quando eu nessa porta pra cá, você não tem nada a ver com os meus problemas. Eu vou trabalhar, vou fazer bacana, legal. Se eu tiver ruim, eu seguro a minha onda. Mas você não tem que participar. Poxa, porque é difícil, tá saindo, graças a Deus. Eu não sei o que é mau humor. Eu falo, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, valeu. Oi, tudo bem? Eu não sei ficar quieto. Oscar, e qual é a pior parte de ser famoso? Privacidade. Você não tem nenhuma. Você não tem privacidade? Não. Nenhuma. Aqui naquele filme do Copaulo, Ramon Fisch, sabe tudo preto e branco, só os peixinhos são coloridos. Você anda assim, aquele não é o ator? Quem é aquela pessoa que tá com ele lá? Mas ele não é casado? Não. As pessoas falam, as pessoas comentam, fazem tudo, ninguém sabe da tua vida. Entendeu? Então, a pior coisa é a privacidade. Eu sei que eu sou uma pessoa pública. Eu me comporto como tal, oi, tudo bem? Nossa, você é antipático pública. Eu não te vi. Boa, você não lembra de mim? Desculpa, da onde? Ah, faz uns 15 anos, a gente tava numa festa. Pô, desculpa. Eu não vou lembrar. Então, eu posso praticar. Quer dizer, a pessoa é assim, os fãs são assim, né? Entendi. Mas eu sei conviver muito bem nesse meio. Vamos fazer uma brincadeira? São manchetes. Ih, depende da brincadeira, é. Ó. Vai. A primeira aqui, ó. Nossa, quero saber dessa manchete aqui. Não. E o que você tem a dizer. Salve, Jorge. Oscar Magrini machuca seio de Fernanda Paz Leme em gravação e ela urra de dor. Lembra disso? Não lembro disso, não. Fernandinha, quanto tempo o salário pôde. Mas eu não me lembro de ter machucado os teus seios, não. Sério? Mas vem que eu virei rápido, talvez. Ela tá com a mão do peito aqui, ó. Não, talvez eu tenha virado rápido alguma coisa e ela tava próxima e não via. Não deu certo, entrou e bateu, né? Quando eu fazia o Ralph, era uma cena forte pra novela das nove. E era uma cena, o André de Bias que tava dirigindo, e ele falou assim, olha, eu vou dar o gravando, o tempo é de vocês. Era uma cena forte, que eu já abri a porta do quarto, puxando o cabelo, jogando na cama, dando uma porrada nela, batendo. Dia seguinte, a mulher, assim, vai chegar de óculos escuros. E aí, se eu tremei, ele falou assim, Magrini, olha só, falei, o que é isso? Roxo, marca de mão, a coxa dela roxa. Mas eu não fiz isso, não. Isso eu me bati, tá? Porque assim, bateu com a neotratal. Nossa, mas foi explicado, não aconteceu nada disso, tal. Que nem a Fernandinha, não me lembro mesmo. Algum encontro, alguma coisa, eu bati no círculo dela, mas eu não me lembro, não. Vamos lá, Oscar Magrini dá ajeitadinha na sunga e quase mostra demais. Aqui, ó, manchete. Você sabe o que é isso aqui? Deixa eu dar um zoom aqui. Olha aqui, dá um zoom aí. Esse pessoal não tem que gravar, porque é um objetivo desse tamanho que pega lodo. Então, o que acontece? Parece que eu tô dando ajeitadinha, posso ter dado, mas o dinheiro, aqui, o dinheiro amarrou na sunga, no laço da sunga, o dinheiro. Então, eu levantei o meu zoom, o cabelo, dá aquela ajeitada e tava arrumando o dinheiro subindo, tava aqui mesmo. Pô, o cara vai pegar isso aqui, uma imagem, vale mais que mil palavras, né? Mas qual é o problema de dar uma ajeitadinha? É normal, né, bicho? Ainda mais água gelada, assim, pô, tu... É, Oscar Magrini promete gastar 130 mil em festa de aniversário. O meu amigo David Santiago, que deu, esquece que... O David, assim, mas pra quê? Quando eu fiz aniversário, eu fiz direitinho, Magrini, eu te falei, não quero, David. Então, eu fiz uma foto a mão, o Jair também no restaurante dele, no Fantasy Inaba, o Jair da Grande Rio, Jair, um beijão, montou, Magrini, fez um jantarzão pra mim, e tinha combinado com o David Santiago também, vamos fazer, Magrini, vamos arrumar tudo, vai ser num cassino. Tá bom, David, eu tinha 10, 12 centos pra gravar no dia seguinte, mas vamos lá, eu fiz. E eu não gastei, porque foi assim, Magrini faz uma festa num tal lugar, você sabe como é que é, você tem uma pessoa pública, Daniel Buquerque gasta um milhão pra fazer isso, porque não, você teve lá, mas é o ambiente que te deram, tal, tal, tal. Uma roupa, vale um negócio, então tá bom, David, obrigado, eu fui lá e fiz, mas os que a Magrini gastassem, imagina se eu vou gastar 130 pau, eu falei a mesma coisa, o México me desculpeu assim, gente, pelo amor de Deus, vou gastar isso numa festa. Mas também se você gastar, você trabalha, qual é o problema? Não, é problema nenhum, mas eu dou valor ao dinheiro, sabe, gastar assim, por um negócio desse. Não, ó, a gente tá fuçando a sua vida sempre, né, cê sabe. Ah, é, né? E aí a gente foi lá na sua casa, em Santos, onde você morou, no espaço. Euclides da Cunha, 288 Santos, canal 1. Não precisar o endereço? Não, não. Deixa eu ver de mulher lá. Um monte de gente que queria ser, na hora da sua mãe. Essa casa, eu tinha 11 anos de idade, meu pai reformou, tal, foi em 71, cara, 71. Olha que máximo. Aí o Zé Caculé lá, que é o presidente da Sociedade de Melhoramentos, do bairro da Pompeia, ele falou, Magrini, vamos fazer uma homenagem a você aqui, colocar umas fotos. Eu falei, ah, Caculé, pega as fotos aí, coloca aí na parede e tal. Mas eu não sabia o trabalho que deu. Meu, quando eu fiz isso, já faz quatro anos, 25 anos de carreira. E o Caculé fez isso aí, montou o espaço Oscar Magrini. Olha que máximo. Que se Deus quiser dar esse ano, a gente vai fazer espaço cultural Oscar Magrini. Tô batalhando, com patrocínio, sabe. Pedindo para os amigos e tal, para ajudar. Porque aula de teatro, aula de corte e costura, aula de dança, salão, de capoeira. Aí no mesmo espaço, você fala? Nesse espaço, aquela casa é imensa. Aí segunda foi o Ralph, olha. Nossa, a pessoa ficava louca. Uau. Esse é o Johnny Percebe, 98, Torre de Babel. Nossa, que máximo isso aí. Então, e aí, eu fui fazendo isso aí, vai virar um espaço cultural, onde vai ter para as pessoas, e não vão pagar nada. A gente paga só os professores, é lógico, né. Eu fiquei muito contente, já faz quatro anos. Uma ótima iniciativa, hein, Oscar? Espaço cultural. Uma ótima iniciativa. Que lindo que ficou o espaço. Deve ter que ficar muito feliz. Todo mundo ficou muito feliz. Nossa, tinha uns amigos que estavam fazendo essa história. Uma grande história. Acho que foram mais meses procurando, catalogando, porque são milhares de fotos. Oscar, você vai fazer 30 anos de carreira. Qual a pior parte desses 30 anos e a melhor parte? A melhor parte é, eu conquistei uma coisa que eu sempre quis. Desde pequeno, como eu falei, que eu queria ver as pessoas na televisão, eu olhava para a televisão e falava, pô, eu queria conhecer esse pessoal, eu queria comer com eles, queria ser amigo deles. Eu era criança. E hoje eu estou do lado de lá na televisão, conheço essas pessoas, muitos amigos já se foram. E eu faço parte de uma coisa que eu agradeço a Deus, porque eu gosto do que eu faço. A parte ruim é que a minha mulher sempre fala assim, você não pode ter tudo na vida. Não, dá para ser tudo assim. Não dá. Então, sabe assim, tipo o dia dos pais. Minha filha Isabela tinha pequenininha, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Se vão com até de 0 a 10, se eu fui em 5 o dia dos pais, que eu estivesse presente, foi muito. Sério? Você estava gravando, trabalhando? Eu acho que o meu horário de trabalho é o de vocês, de lazer, que a gente fala assim. Então, a gente trabalha aqui no cara de boate. Então, eu vou no teatro, é de quinta, é de sexta ou de sábado e domingo. Eu não estou em casa. Aí, eu faço novela. E quando eu faço novela e teatro? Aí, você fica a semana inteira, quando é um, dois dias, pede para Deus, para dois dias para vir para casa. Então, minha filha cresceu já nesse esquema, sabendo. A Matilde é uma companheirona aqui firme, fora da força e tal, e estamos juntos há 29 anos, fiz 30. Então, a parte ruim, que eu digo ruim, é você não estar presente sempre com a família. E a sua saída da Globo foi tranquila? Tranquila? Tem todas as coisas assim. Ah, o global. Sim, eu sou global, estou na Globo. Como eu estou na Record, como eu estou na SBT, eu sou um ator. O meu trabalho, o meu ofício é a arte. Eu vou fazer novela? Sim, sim. Então, eu estou na RTV, eu estou na Bandeirantes, eu estou na Record, eu estou na Globo. Então, as pessoas nomeiam assim, né? Então, muita gente tem trabalho, tem que ir onde tem trabalho. É isso aí. E a crise dos 60, está chegando já? Crise? Dos 60 anos? Imagina, eu estou te falando. Eu, quando fiz 40, a idade do lobo, da esperteza, eu achei que ia doer. Não doeu. Não doeu? Aí, eu fiz 50, a idade da raposa, da astúcia, vai doer. Não doeu, não me troca para o garotão de 30 anos, 35, que não me acompanha. Aí, daqui a dois anos, eu vou ser sex. Sexagenário. Está querendo pagar ônibus, parar, entrar no shopping, ir para o cinema. Aí, o senhor, não pode, eu sou idoso. É idoso. Coloca o negócio no carro, idoso. Tem uma onda, tira onda, porra. Vai ver, né? Ó, tem uma parte do nosso programa aqui que é muito especial. São depoimentos de pessoas especiais que fizeram questão de mandar para você. Está pegado? Vocês foram atrás? Fomos, olha só. O chama capivara das pessoas que gostam muito de você. E fizeram questão de mandar. Você sabe que eu te admiro bastante. E é uma honra poder dividir o palco com você, meu amigo. Oscar, você sabe que eu te amo, meu gatão de neidade. Você é um grande amigo, um grande coração. Mando aqui um beijão para você, tá? Te amo. O Oscar... Ah, tá aí, linda. Me levou de noiva para a igreja. Gente, ele foi o primeiro cara que me guia de noiva. Foi buscar no hotel, me levou para a igreja. É, foi... Olha, isso vai ficar guardado eternamente no meu coração. Espeça com ela, mulheres. Eu te amo demais. Taizinha. É, obrigada por essa oportunidade. E que honra, que privilégio ter histórias para contar com o Oscar. Beijo a todos vocês aí. Beijo. O Magrini é um cara divertido. Um cara honesto. Um cara correto. É um cara amigo dos amigos. O Oscar Magrini é simplesmente sensacional como pessoa. E como ator, não é nem vou dizer. Todo mundo sabe disso, né? Quer dizer, eu gosto do Oscar Magrini. Todo mundo gosta do Oscar Magrini, né, irmão? Olha, Magrini, Daniela Buquerque tá uma gata, hein? Tu tá bem de programa, hein? Aí, Daniela. Pra você, meu grande amigo Magrini. E pra Daniela Buquerque, que vocês têm muita, 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 muita saúde. Porque saúde, saúde é o que interessa, o resto não tem pra essa. Yeah, yeah. Obrigado, querido. Que seus 30 anos de carreira sejam mais 30, mais 30 e tantos mais. Enquanto der, porque segura a onda, você segura muito bem. Interesse. Esse é o Oscar Magrini. Eu deixo o meu beijo, muito especial. Matilde também é uma querida. Família toda bonita. E pra vocês, só o melhor da vida. É o que vocês merecem. 30 anos do meu irmão do feio. Meu amigo Oscar Magrini. Faz os Rony comigo também. Cara, você é fenomenal, irmão. Caramba, que legal. Eu não vi os a falar de você. O cara amigo, parceiraço, brother. O cara que ajuda os companheiros. Sabe, quando a gente precisa, a gente que contracionou junto aí. Agora, nesse período dos Rony, você realmente sempre me dando os toques, me dando os feedbacks. Fiz os passos com ele também, com isso. Muito obrigado, irmão, você pela sua experiência. Por tudo que você fez pela dramaturgia. A gente só tem que agradecer a você. Ó, ó, Oscar Magrini. Grande mestre, grande rei da dramaturgia. Tamo junto. Sou seu fã como homem, como pessoa e como amigo. Olá, minha amiga Daniela. Tudo bem? Daniela, vou dizer uma coisa. Esse sujeito, esse elemento que tá aí com você, Oscar Magrini. É daqueles caras que você fica lamentando não ter conhecido antes. Obrigado, amigo. Nós, por exemplo, conheço os caras, 30 anos de carreira que ele tá aí na televisão, mas eu digo assim, trabalhar com ele, conviver com o que nós fizemos ultimamente é muito interessante. Primeiro que é um cara, é um ator super talentoso. Se não fosse, não tava há 30 anos aí na crista da onda, né? É a crista da onda. Mas também é um ser muito profissional e a gente aprende muito com ele. Muito bem. Felicidade pra você, Daniela, e pro nosso amigo Oscar Magrini, um dos grandes da TV brasileira. Oscar Magrini, obrigado por ser meu amigo. Oi, Daniela Guedes, do Programa Sensacional. Oi, meu colega Leone. Focão, obrigado. Falando do meu equipe, colega, amigo Oscar Magrini. Minha colega de cena no Gatão de Meia Idade. Passamos em casa há quase dois anos já com o Gatão de Meia Idade e nos divertimos muito em cena. Eu posso dizer que o Oscar é um ótimo ator de comédia e de drama, faz vários tipos de batéis muito diferenciados. E também quero falar do meu amigo, do meu colega, dizer que o Oscar é uma pessoa muito generosa, uma pessoa com quem a gente sabe que pode contar. Então, ele é uma pessoa excelente, um ator maravilhoso, uma pessoa que tem o maior carinho e a maior alegria de estar junto. Então, parabéns, Oscar. Um beijo grande. Obrigado, meu amor. Pra você e pra todo mundo que está assistindo. Oscar Magrini. O Oscar é um camarada. É uma figura. Só a gente filé, que legal. É uma pessoa divertida. Obrigado, cara. É um cara inteligente, bom ator. É um cara... companheiro, que está sempre alegre. É um cara que está sempre aí. A gente sempre quer ajudar as pessoas. É um cara que está sempre perto. Quando você precisa de um amigo, ele está ali perto. O que você precisar, ele vai fazer o possível pra te ajudar. É um cara fantástico. Oscar, cara, você é o cara. Só admiração, só admiração. Sujeito real, bacana, correta, como a gente dizia antigamente, pé da 90. Já vivemos várias aventuras juntos, de trabalho, de confusão, de guerrilha, de alegria. Então, meu amigo, fica aí o meu depoimento, o meu abraço e a minha admiração eterna. Obrigado, querido. Ei, Cissa! Linda, eu fiz... De brilhante carreira que você tem, pelo menos um ano e pouquinho. A gente trabalhou juntos. Fantástico. Foi uma alegria, um privilégio. Eu conheço ela há mais de 20 anos. É um parceiro de palco. Obrigado, Cissa. Maravilhoso, generoso. E da vida, é um amigo precioso que eu tenho. Parabéns, meu amor. Muita luz no seu caminho. E que a gente volte a trabalhar logo. Amém. Porque é uma delícia trabalhar com você. Puxa, meu amor. Marabéns pra esse ato maravilhoso. E, acima de tudo, pra esse amigo da minha vida. Mua! Beijo. Te amo, te amo. O que eu posso falar? Você sabe que eu tô junto com você. Matidona. Te amo. Me amou. E te agradecer por tantas coisas lindas que a gente tá vivendo junto. Obrigado. Te amo muito. Não tenho, assim, o que falar, né? Você sabe tudo o que eu acho, tudo o que eu penso. E que venha mais 30 anos, tá bom? Amém. Você sabe quanto eu te acho uma pessoa incrível, um pai incrível. Tenho muito orgulho de você como profissional, da sua trajetória. E eu sei o quanto você ama o que você faz. Então, eu espero que venham muitos personagens e muitos e muitos anos de carreira. Obrigado. Eu te amo muito. Eu também te amo, meu amor. Obrigado. Ai, que legal, poxa vida. Pô, sacanagem, hein? Você já não tá esperando, hein? Ai, você gostou. Obrigado. Poxa, obrigado mesmo. Que legal, sabe? São amigos. E deve ter procurado, pode falar. Pô, quero agradecer a todos vocês que mandaram essas mensagens de carinho, amor, porque eu sou essa pessoa mesmo, sabe? Sou chorão mesmo, sou emocional. Eu ajudo os outros, eu gosto de ajudar os outros. Pô, fico muito feliz com todos vocês, depoimento, ó. Obrigado mesmo. Sacanagem, hein? Não, sacanagem nada. Foi demais. Você merece. Pô, vai fazer 30 anos de carreira. Olha quanta história, quanta coisa boa. É uma carreira brilhante. Olha só. Pensar com aquele menininho que deu perdido lá em Itanhaém, que não conseguiu vir o Mulher de Areia, depois vai fazer a novela. Olha quanta coisa boa que aconteceu na sua vida. Deus é maravilhoso. Gratidão sempre, né? Gratidão. Adeus, a minha filha, que ficou muito tempo sem o pai, sozinha, pra ir pra cá, viajando. Nossa, a gente fala todo dia, pelo menos duas vezes por dia, manhã ou de noite. É muito bacana, viu? Legal, só tenho que agradecer a Deus, agradecer essa amizade maravilhosa. E a você, me prepara essa surpresa aí. Ah, foi muito especial. Obrigado mesmo. Gente, o papo de hoje foi com esse homem maravilhoso, lindo de viver, Oscar Magrini. Poxa, que delícia. Só pra falar, peça no teatro, tá? Convido a você e a todos vocês, obrigado pelo carinho, por esse espaço, gente. Teatro Fernando Torres, no Tatuapé, aqui em São Paulo. Sábado, 21 horas. Domingo, às 19 horas. Eu, Oscar Magrini, Leona Cavalli e o Iaco Sideratos, com aquele molequinho petral, que faz a minha consciência, aquele moleque safado. A direção do Eduardo Figueiredo, no Teatro Fernando Torres, no Tatuapé. Venha aí se divertir, essa deliciosa comédia romântica de Miguel Paiva. A direção do Eduardo Figueiredo. Eu vou lá te ver, tá? Tá prometido, eu vou te esperar, hein? Vou, vou sim, vou te prestigiar. Oscar Magrini, que delícia, que tarde maravilhosa com você, viu? Olha, esse homem, vou te falar uma coisa, tá bonito, viu, Olga? Menina, você sabe que eu apertei os músculos dele? Pensa tudo durinho, assim, no lugar. Tudo no lugar. Olha, vou te falar, tá bonitão, hein? E muito competente, né? Um super ator. Um beijo pra você, viu, querido? Tudo a sorte do mundo pra você na sua peça, viu?